Pois é, e nós começamos o programa com humor e música. Lúcio Mauro Filho e Celso Fonseca estão aqui no Metrópolis para mostrar como eles conseguem desinventar a bossa nova. Com vocês aí, um tochinho. Tempo que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim Falar de um bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente que passa sorrindo, zombando de mim Eu a falar em estrelas, mar, amor, do ar Pobre de mim, que só sei te amar Viva o sonhado, Viva o sonhado Mas aqui vocês não desinventaram, né? Aqui nós não desinventamos porque... Aqui a gente foi num clássico Fomos num clássico, porque esse é o momento em que o Lúcio canta É um dos momentos em que o Lúcio canta Você faz o Lúcio cantar É, porque ele achou que só ele podia me colocar na roubada Eu, sendo ator, pagando esse mico de ator Sem ele pagar um mico de cantor Sem ele pagar um mico de cantor Ele me jogou logo no Jobim, que é pra, né? Pra você ir no Stam Eu vou fazer o Tom Jobim mesmo, é bossa nova? Então eu quero ver Como é que nasceu a ideia? Quem é que teve a ideia inicialmente de fazer? Esse jogo, show, teatro, vocês dois Nós fomos apresentados pelo Zé Ricardo Que é um grande parceiro, produtor Idealizador do palco Sunset, do Rock in Rio Uma figura muito acostumada a juntar diferentes figuras E fazer aqueles shows tão singulares lá do festival O Zé, que é um amiguinho comum Entrou em contato comigo e falou assim Lúcio, Celso Fonseca Eu falei, Jânio Quer fazer um negócio com ele? Eu falei, o quê? O que eu vou fazer com o Celso Fonseca? Não, pô, encontrar com ele e a gente pensar uma coisa junto Claro, vamos embora E aí nos encontramos, a afinidade foi instantânea E o Celso é que propôs, na verdade Que a gente misturasse a brincadeira de atuação e de música Eu achei tão generoso e tão avangar O músico de Bossa Nova Que todo mundo acha que é cri-cri Que todo mundo acha que é certinho Propor ao comediante fazer uma brincadeira Eu falei, ah cara, agora é um desafio Agora eu vou atrás disso E aí nós começamos a fazer um show no Rio de Janeiro Com banda, onde eu recebia convidados do humor E Celso fazia toda a parte musical Deu tão certo que aí agora Quando eu fui escrever o Desinventando Eu propus pra ele, Celso, agora é sem banda Só eu e você Você é meu ator Ele e você é meu cantor Eu falei, ah, não Ah, isso foi arrombado Não, com certeza Sozinho não O que que entra no repertório assim? Porque não entra só Bossa Nova, evidente Não, o que eu costumo dizer é o seguinte Porque Bossa Nova, acho que Bossa Nova Eu viajo muito pro exterior Faço muito show fora Então acho que Bossa Nova é o que nos define Na verdade, Bossa Nova é a música que o mundo inteiro conhece E eu acho, pessoalmente, acho que tudo pode virar Bossa Nova Tudo, mesmo, qualquer gênero Qualquer coisa pode virar Bossa Nova Por exemplo Que você usou? Funk 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 Eu quero um exemplo Se ela dança, eu danço Eu danço Danço Se ela dança, eu danço Eu danço Danço Falei com o Lidinho Pra fazer diferente Botar chapa quente Pra gente dançar E aí vai Vai Qual é a trama? Eu sei assim, você chega no palco Eu chego no palco e aviso as pessoas Que eu tô precisando fazer um dinheiro E que eu chamei meu querido irmão Celso Fonseca Pra me ajudar a idealizar um show de verão Aquele show que você pode fazer em qualquer praia Em qualquer botequim E também no final do ano das empresas Pra tirar o dinheiro dessa gente rica Só que Ele me propõe uma picaretagem Uma picaretagem E digo pra ele que é um ensaio Quando ele chega e vê a plateia Obviamente ele fala Cara, quem são essas pessoas? Sim, não é o ensaio E eu vou tentando dizer pra ele São amigos Amigos que vieram dar um palpite Dizer se o show tá bacana E ele cai nessa conversa Cai nada Chega uma hora que ele Me bota na parede As máscaras caem E eu falo É isso mesmo Eu tô te usando, cara Então aproveita e dá tudo de si Porque esse povo chegou a meia noite e quer se divertir Tem espaço pra caco, pra cada noite, pra cada plateia? Eu criei um monstro Eu criei um monstro aqui Estamos com comediante Temos imitações Nada disso Temos homenagens a Gilberto Gil, não é verdade? Ah, o Gil ao Gil? Temos homenagens a Gilberto Gil Afinal de contas, eu digo que O maior casamento de Gilberto Gil Não foi com Flora, não foi com Drão Não pense na separação e separaram O maior casamento de Gilberto Gil Foi com Celso Fonseca Quantos anos? Quinze? Quinze anos Quinze anos Quinze anos Você sabe todos os trajetos O jeito de falar do Gil Eu faço lá o Caetano com dor de dente Como é que é o Caetano com dor de dente? Ele fala assim, Celsoinho O Celsoinho deixou o Gilberto Gil com ciúme Você tá enciumado de Lucinho, Gil? Só um pouquinho, só um pouquinho É sensacional Agora eu duvido uma coisa Sandy Júnior em Bossa Nova é possível? Olha aqui, ó Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Claro que pode Aliás, a Sandy é cheia de bossa, não é verdade? A Sandy é cheia de bossa Coisa ou não? A plateia, ela embarca de uma maneira muito especial Isso é uma coisa que eu também deixo muito claro no começo do espetáculo É que pode fotografar, pode filmar, pode postar Porque hoje em dia o teatro tá tão sério, tão sério, tão sério Que as pessoas entram e já ficam com medo até de respirar O nosso espetáculo é um espetáculo de música e de humor muito despretensioso Então a gente quer realmente a participação da plateia Eles cantam todas as músicas E mais, eu coloco a plateia também em situações polêmicas Eu voto gente na polêmica Afinal de contas tem um momento do show em que eu entrevisto a turma da plateia E pergunto se haveria uma possibilidade de rolar um... Não diria uma suruba, mas uma troca de casais Um se apaixonar pelo namorado da outra O que que faz, tu conta pro teu amigo, tu engole aquilo tudo E o Celso aproveita e dá a receita Tocando o sucesso dele, Queda Que é uma maravilha Então a gente brinca o tempo inteiro E a plateia entra na brincadeira Que é o que a gente mais gosta É que todo mundo embarca Parabéns pelo horário, que eu adoro esse horário Meia-noite, sexta e sábado vocês estão convidados É um horário muito legal da gente assistir a um espetáculo Lá no Teatro Folha Que é no Shopping Patigenópolis E você tá com filme também Tô com filme também Tô com filme também É um multi-homem Começo de ano agitado Vai que dá certo dois Que o Danilo volta à ação Volta à ação Pior do que nunca Pior do que nunca Pior do que no primeiro filme Pior do que no primeiro Ele agora tá sendo procurado por bandidos Eu acho que eles se profissionalizaram na malandragem E por causa disso Os bandidos que aparecem, os vilões nesse segundo filme Também são mais profissionais Então a coisa fica muito difícil O Danilo é perseguido E acaba sofrendo um atentado O filme é uma ação entre amigos É muito bom trabalhar desse jeito É uma ação entre amigos Eu acho que a definição é essa É, o Porchat O Abib, o Danton, o Natalha Danton e Natalha então são parceiros meus Danton fez minha primeira novela Há vinte e poucos anos Eu, Danton e Maurício Faria o diretor É tão família O filme que tem até papai, né? Seu Lúcio do Alto De seus 89 anos Fazendo filme lá com a gente Não tem como não emocionar Você vê um homem de 89 anos Que, poxa, tá de bengala por causa do fêmur Ir lá pro interior de Paulínia Fazer um filme com essa garotada E quando ele aparece na tela O cinema gargalha É muito emocionante assim É muito emocionante E acho que o público sente assim Essa ação entre amigos, né? Eu vou colocar só um trechinho Só pra uma homenagem ao seu pai Que a gente tem que reverenciar seu pai mesmo É verdade, é verdade Coloca só aquele trechinho que a gente tem aí O velho é demais Tá posicionando Quem deu um tiro Que matou Abraão Lincoln Um tiro Eu prefiro Eu prefiro falar Quem deu 15 15 tirambaços Sabe quem foi, minha gente? 15 de uma vez Raimundo Lanato Gente, eu me lembro como se fosse hoje Outra ação entre amigos, né? Outra ação entre amigos ali De muitos anos Você assistia quando era criança Você ficava lá no segundo Sim, sim, sim Eu não era muito dia no estúdio, não Porque o papai nunca gostou Que os filhos Porque senão, quando você vai pro estúdio Você acha que aquilo é um sonho A profissão de ator, né? Porque todo mundo se divertindo Todo mundo rindo Você não vê o lado dureza Então o papai, ele sempre tinha muita reserva E a gente respeitava muito Hoje em dia, eu acho que ele tava certíssimo E faço o mesmo com os meus filhos Levo uma vez, assim, pra ver Mas não fico porque, assim, pode, de repente, parecer uma coisa que na verdade não é Multihomem, olha aqui Na televisão, no cinema, no teatro Agora aqui, no nosso caso, no teatro, vocês estão convidados pra ver no Teatro Folha Shopping Pátio de Higienópolis Sexta e sábado, naquele horário super civilizado Que eu acho Meia-noite Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Mediado Obrigado pra você, Cunha Um prazer enorme Você não volta sempre Esperando você, hein? Com certeza Meia-noite, esse é meu horário Isso é meu horário